Música Bem-vindos a mais chupando o preço especial No programa de hoje quero falar sobre o Brian Michael Baines e sua tentativa de dominação mundial do universo da DC Pois é, criador de Miles Morales e Jessica Jones na Marvel foi pra DC, assumiu o Superman e agora está escrevendo roteiro pra tudo quanto é canto principalmente focado, obviamente, nessa linha do Superman e da família El e aqui eu trouxe duas revistas a mensal do Superman que tem Action Comics a própria do Superman e a Legião de Super-Heróis todas elas com roteiro do Bentes e Justiça Jovem que é a revista que eu mais gostei dessas peças que eu li eu vou começar com Justiça Jovem já fiz um vídeo sobre as primeiras edições bem interessante, eles tentando sobreviver no mundo naquele universo da Rainha Metista e no final dele, embora eles tenham conseguido resolver o problema do vilão que é o Senhor das Pedras esqueci o nome do grande vilão que eles abateram no final mas o pessoal do Mundo das Joias, os líderes do Mundo das Joias não gostaram da interferência e baniu todos os membros da Justiça Jovem pra fora do Mundo das Joias o problema é que eles baniram de uma forma bem sacana ao invés de devolver pro universo a Terra Zero do universo DC eles soltaram os garotos no multiverso e aí esse encadernado, inclusive aqui não tem o lado ele chama Perdidos no Multiverso e aí são seis edições, entre as edições 7 e 12 dessas crianças perdidas tentando voltar pra Terra de onde eles vieram é divertido, as primeiras edições a gente vai conhecer mundos mais de desenho animado mais cartunescos eu poderia dizer inclusive o Impulso ele vê esses personagens e quer comê-los e abraçá-los como se fosse a Felicia do Lunaytuns e aí eles vão caindo de universo pra universo até que param na Terra 3 a Terra onde tem aquele Ultraman a Terra onde os heróis, na verdade são vilões a Terra inversa praticamente uma Terra bizarra só que a Liga da Justiça do Mal dessa Terra 3 eu não lembro quando que foi que aconteceu mas ela não está mais dominando esse planeta porém, no vácuo de poder outros não-heróis estão fazendo o seu domínio da forma que eles bem entendem e nesse caso, a Justiça Jovem enfrenta suas contrapartes maléficas desse universo é divertido o exercício de trazer personagens a contraposição dos personagens que a gente já conhece com roupas levemente diferentes e personalidades que se assemelham bastante àquelas dos personagens que a gente acompanha mas que assumiram decisões condizentes com o mundo deles bem, no fim, quem salva a Justiça Jovem é uma... é a Stephanie Brown bem inusitado que aqui nesse mundo é a Batwoman é a única... pelo menos a única heroína que aparece inicialmente aqui a imagem dela bem... gostei do design de... de personagem de cada um desses personagens que aparece uma arte... arte final um é de Costa Rica e o outro... pode ser o outro eu não lembro de onde que é mas é aqui da América... da América Latina e eles foram atrás pelo menos das imagens que é bem próxima do que... de como é La Paz a Bolívia só a casa da garota que é meio... meio nada a ver né... essa casa não tem nada a ver com... com La Paz mas... enfim e eu tô falando isso porque eu... eu fui... eu fui já pra La Paz é uma cidade muito legal lá você... passeia a cidade inteira de teleférico não como turismo, né... claro quem tá fazendo turismo vai usar o teleférico como um objeto turístico um meio de transporte turístico mas é um meio de transporte principal pra você ir de um ponto a outro numa cidade que é completamente... problemática no sentido... na... na questão do relevo o relevo é todo disforme e o teleférico ajudou bastante a... possibilitar ligar todos os cantos dessa cidade bem enfim... são... elementos bem... bem interessantes que eles... os desenhistas se preocuparam em fazer uma retratação um pouco mais fiel do que normalmente acontece eles finalmente vão pra Terra e quando chegam no planeta Terra chegam lá onde a Naomi ela tinha lutado contra o Dara que matou os pais dela alguma coisa assim eu já esqueci já faz 6 meses que eu li a história da Naomi mas a história se passa logo depois daquele encadernado da Naomi que ela é apresentada também criado pelo Bendis bem... bem legal a interação entre eles a junção dos personagens vai ser... né... bem... bem natural claro que vai... começa a acontecer vários e vários problemas a história é frenética ela não para você não consegue ter tempo pra respirar e assimilar o que está acontecendo e vários personagens são inseridos na trama novos vilões são criados a mulher do Laboratório Star que mandou o Superboy pro mundo diametista né... pro mundo das joias ela reaparece ela tá fazendo... ela tá fazendo um... tentando ajudar a Naomi ou estudar a Naomi de alguma forma mas ela que vai ser a grande vilã do próximo encadernado mas a história é bem bacana e ainda vai juntar toda uma penca de super-herói de... não diria nem super-herói B mas super-herói adolescente que os novos titãs os jovens titãs eles não abarcam aqui por exemplo tem essa dupla que é do... que tem o discador H cada vez que você diz que é um número você se transforma num super-herói diferente mas tem o super-gêmeos também e tem outros personagens que vão sendo agregados à Justiça Jovem o único problema é que infelizmente essa revista foi cancelada nos Estados Unidos ainda tem as edições 13 a 20 pra fazer mais um encadernado e pelo menos deve encerrar mais ou menos alguns desses arcos abertos mas infelizmente ela foi uma das que sofreu com a Covid-19 né... abaixa das vendas várias revistas foram canceladas Justiça Jovem foi uma delas bem... espero que esses personagens eles tenham sobrevida esse grupo tenha sobrevida porque ele tá bastante interessante eu acho que o Bentes tá trabalhando muito bem com eles já em Superman nas revistas do Superman aqui tá a edição número 21 e 22 de novembro e dezembro de 2019 né... aqui no Brasil ela traz como eu disse 3 títulos do que o Bentes vem escrevendo também normalmente eu gosto de fechar os arcos aqui na verdade são 3 inícios de arco a gente tem Legião Legião dos Super-Heróis número 1 e 2 Action Comics número 17 e 18 e a Superman também número 17 e 18 não número 19 e 20 na Action Comics é é... é... 17 e 18 e esses três arcos que estão sendo abertos agora embora não tenham sido finalizados né... ainda vão... vai demorar mais umas três edições resolvi falar sobre eles porque eles eles de certa forma eles plantam sementes do que vai acontecer nos próximos... no próximo ano nesse ano de 2020 aqui no Brasil Ele faz um papel de mudança de paradigma desses personagens, principalmente com o Superman revelando a identidade secreta dele para todo mundo no planeta Terra. Ele começa revelando para os amigos mais próximos e depois ele vai fazer essa revelação para o resto das pessoas. É um texto do Bendis muito legal. Ele é bonito, todo o discurso do Superman barra Clark Kent para as pessoas que ele gosta, para as pessoas que ele protege dia a dia no planeta Terra, ou mesmo para os heróis que veem o que está acontecendo. Alguns já sabiam a identidade, outros não sabiam da identidade. Os desenhos são todos do Ivan Reis. É um desenho que está bem bacana. Então você tem um discurso de confiança, representação, inspiração. Ele inspirando as pessoas, mas as pessoas também inspirando o Superman, o Kalel, o Clark Kent, que agora vão ser uma só identidade, uma só entidade. Na edição seguinte, que foi publicada na edição número 22, a gente vê a continuidade desse arco, mas agora com o Bendis tentando dar justificativas para alguns problemas que todo mundo vai se perguntar. Como, poxa, agora que todo mundo sabe a identidade do Clark, obviamente, todas as pessoas que ele conhece vão sofrer com consequências. E aí ele dá uma justificativa que a Lois Lane, o Perry, o Planeta Diário, o Jimmy Olsen, todos eles já eram amigos do Superman. Então ser amigo do Superman, ser amigo do Clark, o Clark ser o Superman, todo mundo saber, não muda tanto essa condição. Eu acredito em partes, não acho que não funciona bem assim, acho que isso vai gerar problema, ou simplesmente o Bendis vai ignorar completamente. É um argumento que não me convence, e eu acho que a revelação da identidade do Clark já foi feita também. Isso aconteceu recentemente no final dos Novos 52, na altura dos números 40, 40 e pouco, que ele acaba revelando que ele é o Clark, mas ele abandona essa identidade. O outro Superman, não esse, o Superman dos Novos 52, mas depois com o tempo se foi completamente ignorado, eles deram uma desculpa e beleza, voltou a identidade secreta. Não sei, eu acredito que o Bendis, ele gosta muito de trabalhar com cronologia, mesmo que seja para alterar a cronologia e tirar sarro dela. Acredito que ele vai retomar esses conceitos, pelo menos vai mencionar, nem que seja em forma de piada, mas enfim, não é nada inovador e vamos ver o que ele vai trazer pela frente. Eu acho que como roteiro, como história, ela foi bem construída, mas pensando do ponto de vista macro, da cronologia, eu acho que isso pode ser mais prejudicial do que ajudar de fato. A relação do Superman com a família dele, com todo o seu elenco de apoio, eu acho que é ainda mais complicada do que a revelação do Peter, a revelação da identidade secreta do Peter Parker no universo da Marvel. Então, se lá voltou atrás, assim, em duas edições, aqui eu não sei o que pode acontecer e quais serão as consequências. Mas é legal, assim, a história está bem contada, a história está interessante. Enfim, eu não vou parar de fazer esses poréns, deixa para os próximos vídeos quando eu ler, der continuidade a essa história. Mas eu estou com o pé atrás, eu não estou com uma perspectiva muito grande. Nas outras duas histórias, tanto a Action Comics quanto a Legião dos Super-Heróis, elas têm desenhos. A Action Comics, ela está com o John Romita Jr., com o Klaus Jansson. Então, uma dupla bem conhecida da arte, a arte final do Klaus Jansson e os desenhos do John Romita Jr. Essa história, para mim, nessas duas primeiras edições, pelo menos, foi uma completa bagunça. A Legião do Mal atacando Metrópolis, o Leviathan enconchava com a Legião do Mal. A gente volta dois dias no passado, tenta entender o que está acontecendo, como que esse ataque começou. Mas é um caos completo que provavelmente tem alguma coisa a ver com o evento Leviathan, que eu ainda não li. Estou esperando chegar ao Superman e Batman nº 6, para ler tudo de uma vez só, mesmo sabendo que ela tem problemas. Já cansei de ouvir essa conclusão de outras pessoas, embora não saiba exatamente o que acontece. Talvez seja bom, porque eu vou estar com a expectativa lá embaixo. A Legião dos Super-Heróis, por sua vez, ela é divertida. Aqui a gente tem os desenhos do Ryan Sock. Ela é bem legal, ela tem um roteiro muito mais leve, muito menos responsável, por assim dizer. A Legião pega o Super-Boy de mil anos do passado, traz para o futuro e começa a bombardear ele com informações que ele não deveria saber. Isso vai provocar na união dos planetas unidos um certo receio. Na verdade, eles ficam putos da vida com a Legião dos Super-Heróis, porque existe uma das regras básicas, é não mexa com a cronologia, não mexa com o tempo, que isso vai ferrar com tudo. A Legião dos Super-Heróis meio que mandou um... foda-se. A gente faz o que quer, como se fossem adolescentes birrentos e eles ignoram as regras, mesmo que essas regras, talvez eles mesmos compactuem delas. Mas, enfim, isso vai gerar consequências, inclusive a Espinho Negro, ela chega e dá uma prensa no pessoal da Legião. Bem, um outro plot que está sendo desenvolvido é que o tridente do Aquaman foi reencontrado e ele pode guardar todo o oceano do planeta Terra, de antes do planeta Terra ter sido destruído. Então, isso vai se desenvolver nessa história. Em paralelo, o John está sendo bombardeado por esses acontecimentos, sem passar pela aula que foi preparada para ele se adequar a esse novo planeta, a esse novo tempo. E aí, enquanto a Legião se separa para resolver essas situações de emergência, ele volta no tempo e chama o Damien para fazer um passeio pelo futuro, provavelmente causando mais e mais problemas. Mas isso a gente vai ver nas próximas edições. Enfim, o Brian Michael Bendis, eu não gosto... Não sei dizer, na verdade, se eu gosto ou não gosto sobre... do autor. Ele tem ótimas criações na Marvel e na DC. Também tem péssimas histórias que mais atrapalham do que ajudam. O Superman está em altos e baixos. Eu não concordo com várias coisas que ele fez, porém, esse novo ciclo de histórias parece interessante. Embora eu acho mais problemático do que seja interessante. Mas estou aberto a ler as suas histórias. O arco passado, eu sei que encerrou... eu tinha começado bem e encerrou de uma forma desastrosa, pelo menos para mim. Esse daqui começou bem, admitindo-a nesse novo status quo do personagem. Vamos ver para onde vai. Porém, Justiça Jovem está bastante divertida e se eu puder acompanhar uma coisa do Bendis, é Justiça Jovem. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do pressa, comentem. Lê Justiça Jovem, a mensal do Superman ou qualquer um dos títulos aqui dentro, a gente conversa, comentários. Me sigam no Instagram, roubaprestogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas nessa plataforma lá no Instagram. Também tem o podcast Fortaleza Quântica, onde eu discuto assuntos dos mais variados em quadrinhos, cinema ou séries de TV. Dois amigos meus, o Rafael e o Lucas, e que é um programa que está sendo bem divertido de fazer. Na quarta-feira, quer dizer, amanhã, amanhã, esse vídeo vai ao ar nessa terça-feira, quarta-feira, vai ao ar o oitavo episódio do Fortaleza Quântica, onde a gente discute sobre os melhores e piores filmes do ano de 2020. Então, vão atrás, Spotify, o Anchorage, todos esses lugares vocês podem encontrar o nosso podcast. Então, bem, tem o Instagram também do arroba Fortaleza Quântica e o Fortaleza Quântica também está no Facebook. Fora isso, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon vai ajudar bastante o canal. Então, o Justiça Jovem, ele está sendo vendido na Amazon, ainda tem no estoque, pelo menos até quando eu fiz esse vídeo. E qualquer outra coisa que vocês comprarem, por favor, comprem playstations e coisas acima de 5 mil reais, porque, nossa, isso vai ajudar bastante. E, bem, eu vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos. E, bem, eu vou ficando por aqui.